Oi gente! Hoje a gente vai dar várias dicas pra vocês conseguirem cuidar melhor da roupa de vocês pra que elas durem muito mais. Quem é que não gosta disso, né? Vamos iniciar falando sobre os cestos. Aqui a gente tem dois tipos. Tem esse aberto aqui, que a sugestão seria pra gente colocar as roupas para passar, que facilita, porque a gente tem aqui as duas alcinhas e pode tirar direto a roupa do moral e já levar pra lavanderia. E esse cesto aqui, que ele tem a tampa, que a ideia pra vocês aqui também é colocar as roupas sujas. Pra evitar que as peças delicadas estraguem na hora da lavagem, a gente tem aqui as opções pra mostrar pra vocês, desses saquinhos aqui, ó. Por exemplo, esse saquinho aqui a gente pode colocar o sutiã. Então tem um zíper que a gente abre aqui bonitinho, coloca o sutiã, fecha. Ele é um tecido mais grosso e tem essa parte aqui que é estruturada e a gente só coloca na máquina que vai ficar protegido pra lavar o sutiã. Pra colocar as meias, a gente tem o mesmo saquinho, que é pequenininho. E tem essa nova opção aqui, gente. Aqui a gente coloca as meias por par. É como se fosse uma colmeia. Aqui a gente coloca aqui quatro pares, fecha e coloca na máquina. Pra não ter aquele problema, né, de a gente perder a meia, tá? Sabe lá onde o outro par. E depois, esse saquinho maior, que a gente consegue colocar a calça pra ficar protegida na máquina também e fazer uma lavagem sem danificar a peça. Só pra lembrar que aqui na loja tem vários modelos e tamanhos dos saquinhos. Aqui a gente mostrou só alguns exemplos pra vocês. E agora, quero falar de uma coisa que eu adorei, gente, que são esses lenços aqui que a gente coloca na máquina quando a gente vai colocar a roupa branca e colorida. Pra não ter problema da roupa colorida manchar a roupa branca. Então a gente vai economizar água, porque a gente vai fazer uma maquinada só com as roupas brancas e com as coloridas. E pra aquelas roupas que precisam de um pouquinho mais de cuidado, pra elas ficarem de molho, aonde a gente pode colocar? Pra economizar espaço. Olha só esse balde dobrável, gente. A gente vai economizar espaço no nosso armário, porque ele é dobrável. A gente coloca aqui a roupa, deixa de molho. Vai ficar uma beleza, hein? Na hora de estender as roupas, tome cuidado com a escolha dos prendedores. Esses aqui são emborrachados e não vão marcar a roupa. Pra evitar que a gente perca um varal inteiro pra colocar as roupas íntimas, tem aqui esse varalzinho com vários prendedores. E a gente pode colocar cueca, calcinha, meia, pra otimizar o espaço na nossa lavanderia. Por falar em meia, a gente pode colocar a meia, gente, nessa novidade que a gente coloca. Nessa parte aqui, a meia, ó. E a gente pode usar tanto no cabide, ou tirar essa partezinha aqui, e colocar ela no nosso varal, assim, bonitinha. A gente consegue colocar as meias aqui, e também otimiza bem o espaço no varal. Podemos usar também o cabide pra colocar camisetas, blazers, as roupas, pra facilitar, pra secar mais rápido, e também pra não ficar aquela marca do prendedor. Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, lembrando que a Mix se entrega pra todo o Brasil, e o site tá aqui embaixo na descrição. Um grande beijo, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho